Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi pessoal, bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou o Gustavo. Oi, eu sou a Jéssica. Hoje, vamos fazer um episódio só nós três, só os pizzaiolos originais. Antes da gente começar a falar do que a gente vai falar, pausa para os recadinhos. Bom, o primeiro recado é que o Nubank liberou a biblioteca de machine learning deles como open source. A biblioteca chama FK Learn, então é bem interessante para ver uma alternativa aí para as bibliotecas tradicionais de machine learning que a gente vê por aí. Tem um blog post, só fica ligado no nosso site que os links estão lá. A segunda parte é que o Intercept Brasil, com a ajuda da Open Knowledge Foundation, ganhou um prêmio internacional com uma matéria feita com dados, inclusive, que eu ajudei a analisar. Então, eu vou deixar aqui o link para a matéria. É muito legal ver análise de dados, né, ajudando ao combate da corrupção no Brasil. Então, vale a pena conferir a matéria e parabéns para todos os envolvidos. Terceiro recadinho é que saiu texto novo na revista do Pizza, a Gabriela César, né, ela está fazendo uma série sobre R. Vai lá conferir, já saiu o primeiro blog post. E já fica a dica, se você tem interesse de escrever textos para o Pizza de Dados, a gente recebe textos de pessoas que não são só nós três. Então, fica aí a dica para quem quiser fazer parte dessa revista. Por último, o Gustavo fez um post para o Data Bootcamp, chamado SQL, do zero à primeira consulta. Então, é para quem não conhece a SQL, muito bom. O Gustavo fez um texto super dinâmico, super divertido. Vai lá conferir no Medium do Data Bootcamp. Como sempre, agradeço ao Data Bootcamp pela parceria, por tudo que a gente, né, construiu aí ao longo de quase um ano e meio. E falar que se você quer participar dos cursos do Data Bootcamp, fica ligado que vai ter Data Science para todos. em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, em setembro, outubro e novembro, respectivamente. E ainda, em julho e agosto, vai ter Inteligência Artificial na Prática, tanto no Rio quanto em São Paulo. Para ficar ligado em todos os cursos, vai em databootcamp.com.br e confere lá. Estamos aqui hoje. É o segundo episódio que a gente faz só nós três. Então, vai ser um episódio, vamos ver o que vai acontecer de novo, né? Para matar saudades, né? Voltar nas raízes do pizza, quando a gente não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Não que a gente tem agora, né? É, exatamente. É, bom que eu consenso. Bom, o tema de hoje vai ser aprender a aprender. Então, uma das coisas que a gente passa muito, né, nessa vida de tecnologia aí, é ter que aprender as coisas. E todo dia ter uma biblioteca nova, uma linguagem nova, tem tudo novo, né, basicamente. E aí fica a pergunta, como a gente aprende a aprender, né? Como que a gente estuda, como que a gente se atualiza, o que que a gente faz da vida, além de ficar gravando pizza e tentando falar coisas sérias, ao invés de falar besteiras. Diga por si mesmo, eu tento falar besteira. Gustavo, você esforça para falar besteira. É difícil, é um trabalho duro. A primeira pergunta é, como é a rotina de estudo de vocês, se é que tem uma rotina de estudos? Ainda bem que teve a condição, né? Porque rotina é uma coisa muito difícil. A única rotina que eu tenho hoje em dia é ir e voltar do trabalho. O resto é meio na base da loucura. Sabe como é? Sabe. É. Eu costumava ter a rotina de estudo na época da faculdade. Hoje em dia eu não tenho mais. Hoje em dia é muito na base do feeling. O máximo que eu tento fazer é tentar manter uma regularidade nas coisas que a empresa, nos cursos que a empresa pagaram para a gente fazer. Então, a Globo, ela fez um contrato de ensino para basicamente todos os empregados da Globo. E aí eu tento, pelo menos uma vez por semana, separar algumas horas para estudar. Mas aí é difícil. Então, você estuda no trabalho, resumidamente. Também. 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 Porque a gente não pode só estudar as coisas que a gente é, abre e fecha aspas, obrigado, né? A gente tem que... Eu praticamente estudo o tempo todo. Eu estudo no trabalho. Eu estudo com as coisas que eu gosto de aprender ou quero entender mais. fora do trabalho. Eu estudo para o pizza. Então, a gente vive nessa constante de estudar coisas novas. Falou que não tinha rotina, depois falou que estudou toda hora. Não tem que entender isso aí, não. É, porque... Quando alguém fala assim para mim, rotina, que você tem uma hora para começar, uma hora para terminar, todos os dias, naquele dia daquela semana, sempre. Por exemplo, oito horas da manhã da segunda-feira. Entendeu? Seriam coisas assim. Não necessariamente é o que eu faço. Eu tento encaixar a minha rotina de estudo depois do que a minha semana é organizada. Porque, às vezes, acontece, por exemplo, de o espaço que eu tinha separado para estudar, alguém marcar uma reunião no trabalho. Então, eu preciso ajustar isso. Eu faço parte da organização da Python Brasil. Então, eu preciso ajustar meu horário de estudo depois do horário de trabalho para ter a reunião da organização. Coisas que acontecem e que fogem ao nosso controle. E eu tenho que ir ajustando da forma que dá. Não sei vocês, mas é o que eu tento fazer. Vai, muso. É, eu... Hum! Acho que eu nunca tinha visto o uso do pizza de dados aqui, né? Ao vivo, não. Não. Ao vivo. Ao vivo, on the air. No ar. Ao vivo. Então, eu não costumo ter uma rotina de estudos. Desde a época da faculdade também, eu nunca consegui me programar muito para começar um certo horário, terminar um certo horário. Toda vez que eu tento fazer isso, eu só fico ansioso. Eu tenho um problema de ansiedade enorme. E eu acabo não conseguindo fazer nada. E eu tenho que fazer isso meio que sem perceber. Hoje em dia, eu acabei percebendo que... Porque, assim, eu adquiri o hábito de estudar o trabalho. O meu trabalho é antigo, né? Porque eu estava querendo mudar de área. E aí, eu estava estudando as coisas durante o trabalho, entre uma coisa e outra. E agora, eu não costumo estudar em casa. Então, eu realmente só estudo no horário de trabalho mesmo. Quando eu separo um tempinho, assim, meio que sem ser planejado. E pego para fazer. Normalmente, eu gosto mais quando já tenho que botar a mão nas coisas. Então, acaba que... Realmente, o que eu estou estudando ultimamente não é nada muito teórico. Essas são as coisas mais práticas, às vezes. Programação e tal. Que aí, você consegue bater a cabeça lá e ver se funcionou ou não. Mas não é coisa teórica que você, sei lá. Tem que fazer exercício. Aí, você fica um pouquinho a mais no trabalho. E estuda no trabalho mesmo. Não. Não me convocou mais. Não. Faz parte da sua rotina. Eu uso. Faz parte da rotina. O fato é, ninguém consegue trabalhar oito horas. Ninguém consegue render oito horas, sabe? Então, às vezes, o estudar era tipo um descanso. Entre uma coisa e outra. Para pensar em outra coisa. A gente, às vezes, está muito cansado, assim. E o estudo cansa, não sei também. Então, nem sempre isso funciona. Então, acaba que é tipo... Cara, eu levo em consideração que parte do meu trabalho é passar um tempo estudando. E eu acho que todo mundo deveria. E todos os chefes deveriam levar essa consideração. E deveria ser normal no seu trabalho. Agora, eu vou montar um escritório lá em casa. E talvez, então, consiga voltar a estudar em casa. Esse negócio do cansaço é uma verdade. Eu estava conversando com um amigo outro dia sobre o que é que torna uma pessoa sênior. Características de senioridade quando você está trabalhando. Você reconhecer que você precisa estudar mais algum tópico é uma característica de senioridade. Você reconhecer que você precisa de um tempo de descanso também é uma característica dessas. Porque, realmente, ninguém rende. Como o Gustavo falou, ninguém rende às oito horas do dia 100% a todo vapor. Não rola. Tem dia que você rende mais. Tem dia que você rende menos. Porque a vida tem dessas, né? É, e tudo bem, né? E, tipo, assim, o bom... Assim, um trabalho inteligente, um ambiente bom é um ambiente que permite você... Tipo, confia em você que você é responsável pelo seu trabalho. Que, tipo, nos dias que você está rendendo pouco, não adianta muito você esforçar a barra, né? Então, você descansar mais no dia que você está rendendo pouco. No dia que você está rendendo muito, você aproveitar e tentar, sei lá, compensar, digamos assim. E tem... Até vou ver se eu acho para colocar nos vídeos assim. Mas, como sempre, né? Eu fui lendo a lado de coisas que eu não estou na metade. Mas, assim, tem até vários estudos que falam, que mostram que se você trabalhar seis horas por dia, o pessoal rende mais, assim. Trabalha, produz mais numa semana, trabalha seis horas por dia do que trabalhando oito horas por dia, né? Então, talvez aí é uma mudança de paradigma que a gente vai ter no futuro se tudo der certo. Não tão distante. E a minha vida, mais ou menos hoje, apesar de oficialmente, né? Meu contrato é até lá 40 horas. Mas, assim, eu posso falar de toda uma habilidade que eu trabalho seis horas por dia, se não me... Então, é muito importante para, nos momentos que você precisa, você descansar. Para os momentos que você precisa, os momentos que importam, você está afiado. Tipo, seja em reuniões, cheiro com o cliente, seja quando você vai aprender alguma coisa nova. E, como eu sou muito ansioso, eu tenho um problema no meu aprendizado. Quando eu estou demorando para entender as coisas, ou, tipo, para meio que ler qualquer coisa, seja aprender qualquer coisa, eu fico muito ansioso, né? Então, às vezes, eu prefiro esperar para estudar no momento que eu esteja rendendo muito, que eu consigo pegar rápido as coisas, do que no momento que eu não esteja tão legal. E aí, eu já vou ficar todo preocupado e tal. E aí, eu vou demorar meses de novo, eu vou tentar tentar de novo. Porque, daquela vez que eu tentei, não deu certo. E aí, a ansiedade é muito ruim na sua vida. Bom, eu não tenho uma rotina, pelo mesmo motivo do Gustavo. Assim, quando eu penso, nossa, eu tenho uma hora, eu fico desesperada e aí nada funciona. O que eu tenho tentado fazer é fazer pomodoros, que é uma técnica de trabalho, em que você trabalha de 20 a 25 minutos, sem redes sociais, sem nada, 25 minutos focados no trabalho. E aí, depois, 5 minutos de descanso. E aí, você faz isso e aí tem um intervalo, assim. Acho que depois de 3 ou 4 pomodoros, eu não lembro quantos. Você pode tirar um intervalo maior de 10 ou 15 minutos, é uma coisa assim. Aí, eu tento fazer isso nas horas que eu não estou conseguindo me concentrar, ou que eu estou querendo focar um pouco mais. Enfim, quando eu estava procurando emprego, há bem pouco tempo atrás, o que eu fazia muito para estudar era fazer uma lista de tudo o que eu achava que seria relevante de eu estudar antes da próxima entrevista. E aí, eu tentava focar por assuntos, considerando os assuntos que eram mais fáceis, mais difíceis, o que eu poderia aprender mais rápido. Então, eu fazia muito isso. Mas, assim, para mim, eu cheguei à conclusão de que o que mais funciona para estudar é escrever um texto sobre o assunto. Então, se vocês ouviram o episódio passado de Júlia, saiu logo em seguida um texto meu falando sobre como começar em Júlia. E o texto do Como Começar em Júlia foi o jeito que eu encontrei de estudar para o episódio de Júlia. E aí, já que eu estava fazendo... Porque daí eu começo a fazer, aí eu percebo que eu estou estudando meio que sem sentido. Aí, conforme eu faço uma estrutura para escrever um texto, eu vejo vários gaps que estão, várias falhas ali que estão faltando e que poderiam ser adicionadas e iam ser legais para um texto. E conforme eu vou buscando isso para o texto, para eu complementar o texto, eu estou aprendendo de forma muito mais ordenada, muito mais organizada. Então, às vezes, mesmo que eu não faça o texto, eu faço um script de texto para poder aprender. E outra coisa também, assim, é muito importante a gente cuidar da saúde mental da gente, né? Então, você que está ouvindo a gente, se está num clima de loucura, pausa, porque recuperar de uma coisa dessa, de um burnout, né? De uma exaustão de verdade, assim, é muito difícil. Então, assim, às vezes eu tento não me cobrar das coisas. Eu passei três semanas agora em treinamento e eu prometi para mim que eu não ia estudar quando eu chegasse em casa, porque eu estava exausta, eu estava muito cansada. E eu não queria me cobrar de ter que fazer mais coisas e no dia seguinte estar mais cansada. Saber parar, acho que, Gustavo, o seu recado foi sensacional, assim, saber parar para poder estudar na hora que você está bem, acho que é tão ou mais importante do que como estudar. Ai, que tema profundo, né? Muito filosófico, filosofia de vida. Ai, meu Deus. Ou esse episódio dá muito certo ou esse episódio dá muito errado. Verdade. Nesses dois sentidos, eu acho que vocês estão bem certos, né? Tem que ter paciência consigo mesmo. É o mesmo discurso que a gente vem fazendo todos os episódios, né? Tem que ter paciência para estudar, tem que ter curiosidade, tem que se conhecer, ver como é que você aprende melhor. A Letícia aprende escrevendo textos. Eu aprendo a fazer anotações. Então, por exemplo, desde que eu entrei no trabalho novo... Faço isso também, tá? Pois é. Não é só texto. É milhares de cadernos espalhados pela casa. É a mesma coisa comigo. Desde que eu entrei na Globo, eu estava aprendendo muitas coisas novas. Então, o que eu fiz foi criar um diário técnico. Como assim? Eu abri lá no Medium um rascunho, porque eu tenho uma conta no Medium mesmo, que não seja a minha conta principal de blog. E aí, eu anotava todo dia, eu tinha um espaço para o dia. E aí, qualquer coisa nova que eu aprendia, ou que eu relembrava, que eu já tinha esquecido como funcionava, de função do Pandas, conceito estatístico, modelo matemático, qualquer coisa, eu anotava lá. Então, por exemplo, um dia eu fiz uma descrição baseada nos clusters que eu tinha encontrado, que foi um pedaço de código que eu achei interessante. Eu anotava lá um exemplo baseado nesse mesmo código que eu tinha feito. Eu li a documentação do Apache Wi-Fi, que é uma ferramenta que tem uma interfacezinha e permite você fazer uma série de coisas com base em caixinhas, com um clique, sem precisar escrever código necessariamente. Aí, eu aprendi sobre como rodar o Apache Wi-Fi dentro do Docker, por exemplo. Aí, eu anotava isso lá. E aí, a partir disso, eu gerei vários blog posts meus, vários artigos saíram desse caderno, desse diário técnico, que foram coisas que eu falei assim, tá, agora eu preciso descobrir como fazer funcionar, mas eu quero voltar para esse assunto, para entender melhor, para estudar melhor, para fazer ele fixar melhor na minha cabeça. E aí, eu voltava a escrever nos artigos. A mais pura verdade é que quando você tenta explicar para outras pessoas, você fixa muito melhor um conceito. Então, como eu não fico explicando o tempo inteiro coisas para outras pessoas, eu escrevo meu blog, assim como a Letícia e o Gustavo fazem também. É, eu não sei se dá para dizer que eu escrevo meu blog, assim, de uma vez a cada seis meses, talvez, uma vez a cada fase da lua, assim, mas eu ia falar que era exatamente isso, assim, acho que esse negócio da Letícia e do texto foi exatamente o que você, e agora você cumprimentou perfeitamente, Jessica. Tipo, sim, vocês mataram o assunto, então eu vou parar de estar brincando. Vocês falaram exatamente, você cumprimentou muito bem, que eu acho que é aquela questão, de novo, que a gente já falou em outros episódios, tal, quando você vai explicar para outra pessoa, né, quando você vai ensinar é o que você mais aprende. E aí, eu, diferente um pouco de vocês, não necessariamente é uma santa anotação, eu tenho uns traumas, assim, da época de colégio. Assim, eu digo traumas, às vezes, é porque, tipo assim, com certeza, ser organizado e fazer anotações é super produtivo e super bom, sacou? Mas, sei lá, vai, eu devo ter alguns traumas e tal, o negócio de colégio eu não gosto, mas, ou se eu faço, eu faço muito pouco e depois a gente continua e tal, certo? Eu chego a anotar, então não chego a anotar tanto, mas eu faço isso, aprendo a usar, que a Jessica falou, mas aí eu gosto muito também. Além de texto, botar texto no blog, eu gosto de preparar top, eu gosto muito de participar do Pai Data, né, teve uma época, né, que a gente estava discutindo aqui no trabalho, se a gente ia continuar usando o Python, ia usar o Pai Spark, ou se a gente, pra usar o Spark, a gente ia usar o Scala, né, a linguagem Scala. Mas, no final, é uma outra coisa. É tipo um Pythonzinho, assim. Você não achou? Não, Scala, não. Não mesmo. É tipo um Python funcional, não é? Cara, não só uma linguagem diferente... Ah, não, tá, peraí. Ainda tem toda uma... Ainda é todo funcional e não orientado a objeto. Aliás, ela é os dois, na verdade. Ela é muito... Não, em minha defesa, quando eu dei uma olhada, eu ainda nem sabia como é que funcionava orientado a objeto. Então, aí foi menos... Foi menos trabalho. Não, mas assim, é porque também... Desculpa, gente. É porque com vocês, quando vocês vão aprender uma linguagem igual, vocês são nerds, aí vocês querem entender tudo, como é que funcionam as coisas e tal. Eu só quero fazer o exemplozinho rodar, e o Spark rodar. Só quero fazer o luz lá no CSV. Não, faça. É bom que ninguém tá vendo as minhas... Eu e a minha Jéssica. Uma mãozinha de... Peraí, que não é... Peraí. Escuta aqui, queridinha. Não, então, eu vou fazer... Eu já fiz uma talk do Pai Data aqui sobre Scala. Ah, mas não era nada técnico. Era só convenção do pessoal por que usar Scala. Bom, de qualquer forma. Eu vou fazer um texto. É porque roda na JVM, tem várias vantagens que torna a linguagem. Basicamente, assim, só se fosse... Funcionais são boas, né? Tipo, em geral, elas são menos atenta a falha, se não me engano, e tal. Tudo bem. Mas eu ia dizer que é fácil. Não, não, tá bom. Eu retiro o que eu disse. Eu retiro o que eu disse. Pode muito bem ter sido o caso do eu achei que eu entendi e não entendi. Então, quando eu voltar, eu vou escrever um texto para compartilhar com vocês sobre o básico do Scala. E aí, eu vou lembrar se eu tô achando fácil ainda ou não. Se eu, na verdade, não entendi nada. Retoco pra vocês com essa dívida aí. Tudo bem. Mas, basicamente, o pessoal, eles falaram aqui, né? Tipo, ah, vamos aprender. Tipo, vamos usar Scala, então? Porque, né? Tipo, esses motivos aí que a Alessis falou. E aí, eu não queria, né? Tipo, como o único não deve da empresa na época, né? Cinco pessoas aqui no escritório. Mentira, não era o único não deve. Mas, assim, eu que tava trabalhando com o código. Aí, eu não queria apendar na farofa, né? Falar, não consigo não. Eu falei, não, bora. Eu aprendo isso aí, velho. Não se viram. Eu fui lá, saio correndo pra aprender depois. Você não pode falar essas coisas, cara. Que impressão. Mas é porque eu tava com medo. Não, mas eu tava... Isso é coisa que eu vou ter na minha cabeça, entendeu? Eu tava meio que com medo, sabe? Que não tem nada a ver, gente. Não façam o que eu fiz. Mas, no final das contas, deu tudo certo. Ainda bem. E, ah, e bom. O pessoal falou isso. E aí, eu fui procurar. Por que usar Scala? Vamos ver se é bom mesmo e tal. Aí, eu montei uma talk. Não vai dar. Até hoje não esteja sobre isso, estou devendo. Faz um ano. Nossa, eu escrevo código em caderno. Código em caderno é uma coisa que me ajuda muito. Tô aprendendo Ruby agora. E aí, tipo, pô, não entendo isso. Aí, eu faço a comparação dos dois, Python e Ruby. E aí, coloco no caderninho pra eu sempre lembrar. Meu professor de Java falava assim, caderno não compila. Fica aí a reflexão. Pois é, eu sei. Mas eu gosto, eu acho que eu memorizo melhor, sabe? Não. Mas se você considerar que notebook em português é caderno e notebooks rodam código, o caderno compila. Que puta! Mas eu sou uma pessoa visual. Eu gosto de ter a coisa anotada. É o mesmo motivo, por exemplo, que eu não gosto de ter autocomplete onde eu escrevo código. Sou contra. Sou contra isso que você falou. Sou a favor de autocomplete. Sou contra não ter autocomplete. Eu gosto de saber exatamente onde estão as coisas. É claro que pra uma biblioteca como se, sei lá, SK Learning, que cada coisa tá num lugar. E aí, tipo, não é um model ponto alguma coisa. Tipo, 35 classes que você tem que ficar procurando lá. Aí não dá mesmo. Mas, em geral, eu gosto. Eu gosto de escrever pra eu poder lembrar onde estão as coisas. Mas eu sou esquisita mesmo. Tudo bem. Eu aceito isso. Mas uma pergunta sobre o seu caderno. Uma pergunta sobre o seu caderno. Você, quando você anota, por exemplo, código, isso é mais um processo de, tipo, você anotar que faz você lembrar? Ou você chega a voltar e ver as coisas que você escreveu no caderno? Em geral, eu volto. Dependendo das coisas. Mas cada vez menos. Era mais quando eu tava mais começando que eu precisava de muita coisa pra reforçar. E aí depois, por exemplo, eu tenho um caderno com coisas anotadas. E aí, não necessariamente isso é usado no meu dia a dia. Mas às vezes eu volto e começo a olhar as coisas que estão anotadas. Eu relembro de coisas. Pô, é verdade. Isso aqui eu nem tô usando. Isso aqui é uma coisa mó legal de usar. E se alguém escrever no meu caderno, eu tenho um surto psiótico. Porque eu tenho completamente organizados. Nota mental. Cara, sério. Não escrever no caderno da Letícia. Sabe aquela pessoa que pega o seu caderno que tá mó bonitinho e aí vira na última página ou na página seguinte e aí pega uma canetona e já fala opa, opa, opa. Me dá isso aqui que isso aqui não é rascunho, não. Cara, eu já tô planejando. Eu tô falando pela Bruna de novo. Eu já tô planejando. O que é isso? Eu já tô planejando eu indo pra Irlanda visitar a Letícia e ela acordando um dia depois que eu fui embora descobrindo todos os cadernos dela com uma caneta numa página aleatória. É nesse dia que o pizza acaba. Você não vai saber que fui eu. Só vai saber que fui eu que eu acabei de contar meu plano pra você. Mas era o plano perfeito até agora. Mas é nesse dia que o pizza acaba. Tô avisando. Já tô avisando com o leite em mão. Que absurdo. Absurdo. Mas você sabe que especialistas e aí eu não tenho as diferenças aqui comigo. Tem que ir a... Vai ter que procurar os links depois. Eu tô igual o Gustavo hoje lembrando de Coisas pela Metade. Especialistas que estudam educação falam que algumas formas você fixa mais por mais que você não goste dessas formas. Então, por exemplo, explicar pra outras pessoas ajuda a fixar mais. Anotar na mão. Não digitar no computador mas anotar na mão fixa mais do que você só... Ah, se eu escutar isso aqui eu vou lembrar pra sempre. Anotar à mão. À mão. Ok. Na mão não, gente. É no caderno usando sua mão. Beleza? Isso. Não faz bem você anotar as coisas na mão, tá bom? Evitem isso. Não é saudável. Você absorve no computador. No computador tem que copiar e colar. E as pessoas copiam e colam o texto e elas não leem não fixam. Aí escrevendo você tem que ficar olhando pro computador. Mas assim, isso tudo é uma questão... Tem sempre essas discussões muito interessantes que é tipo assim as modernidades estão estragando nosso cérebro. Porque antes antes de existir escrita todo mundo tinha que lembrar tudo. Ah, não é escrita agora ninguém vai querer lembrar mais de nada não, bicho. Porque isso é só pegar lá o livro e ler e não sei o que. Ah, porque o Google aí vai ser só lugar e não sei o que. Mas pra mim é o melhor jeito. Eu sei que é meio esquisito as pessoas às vezes olham nos cadernos tipo... Ah, outra coisa que me ajuda muito principalmente quando eu tô tentando entender sistemas complexos coisas complexas são fluxogramas. Fluxogramas são outra coisa que é a minha vida. Se você já viu o meu texto ou algum texto meu os textos do Júpiter que eu trabalhei lá no projeto fluxograma é uma coisa que me ajuda muito a entender como as coisas funcionam. Então, por exemplo ah, eu pego uma ideia de como que eu faço um modelo como que eu analiso um código como que esse código aqui funciona como as coisas se interconectam. Então, além dessa coisa de escrever códigos que anotar as coisas no caderno eu também desenho muito fluxogramas porque de resto eu sou um lixo. Mas fluxogramas então como que as coisas se correlacionam quem que fala com quem quem que depende de quem isso é uma coisa que pra mim funciona super bem eu funciono muito melhor quando as coisas tem fluxogramas então vamos colocar fluxogramas em documentações gente pra mostrar o fluxo das coisas, sabe? Isso é tão bom! Isso me lembra muito a minha professora de engenharia de software que ela falava lá dos negócios em UML não sei o que e aí você tinha que desenhar os casos de uso e pra onde vai isso e pra onde vai aquilo e por mais que não fosse a minha matéria favorita faz muito sentido você entender de onde vêm as coisas e pra onde elas vão dentro do seu software dentro do seu código e tal. Fácil, fácil. E pergunta vocês leem livros técnicos? Se sim, como é o processo? Tanto de escolha quanto de leitura? Depende por exemplo eu precisei voltar a estudar Paz Park outro dia aí eu tenho um livro de Paz Park particularmente eu entendo melhor como escrever código quando eu entendo como a biblioteca funciona porque no caso do Paz Park ela não é uma biblioteca feita o Pandas que tem um paradigma tradicional tranquilo de sequencial né o Paz Park ele te dá possibilidades muito boas com relação à distribuição dos seus dados e como eu gosto muito dessa questão de distribuir seus dados em várias máquinas gosto muito da teoria por trás disso de sistemas distribuídos eu gosto de entender como que o Paz Park se estruturou pra ser o que é hoje pra poder conseguir escrever códigos melhores aí eu vou atrás de um livro a mesma coisa com o Python eu tenho uma cópia do Python Fluent um PDF do Python Fluent que quando eu sinto necessidade de entender algum conceito um pouco mais rebuscado mais complexo algum conceito que eu não entendo eu vou atrás mas a maioria das minhas referências nem são livros técnicos são muitos blog posts que as pessoas escrevem pessoas que passaram por situações parecidas com o que eu tô passando e aí de vez em quando eu procuro algum artigo quando eu preciso de alguma coisa muito específica porque livro hoje em dia tá muito caro e eu não gosto de piratear livro complicado isso não façam isso é muito feio piratear qualquer coisa né é muito feio legal mas muito feio vocês estão vendo a cara que o Gustavo tá fazendo não me entrega não Gustavo sem levar os nossos ouvintes pro lado negro e da força o que eu tô dizendo eu tô falando não piratei esse é horrível é engraçado eu saio pegando muitos livros eu gosto de pegar vários livros de graça porque eu preciso dar uma olhada nele pra ver se ele é bom aí normalmente eu passo por uns cinco livros assim eu odeio todos eles assim já dou uma olhada por alto assim já vejo esse aqui não é exatamente o que eu quero porque a questão do livro pra mim livro de educação em geral e cursos e etc não é que tem os que são bons e os que são ruins tem os que são no seu estilo e os que não são no seu estilo tem vários jeitos diferentes de aprender as coisas cada um de nós tem um jeito que encaixa melhor então por isso que numa turma sempre vai ter gente que vai tá tirando nota alta porque o professor tá falando a professora tá falando do jeito que é perfeito pra que ela possa se entender mas aí tem a galera lá atrás que às vezes que tem tanta capacidade quanto se não mais que não conseguem entender porque o jeito tá sendo explicado ou às vezes a velocidade então às vezes assim quando a pessoa fala devagar eu não consigo entender a pessoa que tem essa dificuldade quando a pessoa fala devagar eu não consigo prestar atenção no que ela tá falando então tipo assim às vezes eu prefiro ouvir os vídeos em 2x e que eu entenda melhor mas com relação aos vídeos é sim Letícia não faz essa cara de ver eu não consigo eu tenho condições é mó bom só que depois quando você conhece pessoas na vida real você percebe que a voz dela é muito mais grossa você percebe que a pessoa se toma 2x a voz fica fininha aí fica muito estranho você acha que todo mundo tem voz fina é por isso que ninguém me reconhece porque todo mundo me ouve em 2x exatamente todo mundo me ouve em 2x então ninguém nem sabe que eu participo do pizza porque eu em 2x é basicamente já fundo a minha frase um segundo e aí volta a Letícia curiosidade nesse aspecto eu nos primeiros episódios não dá pra escutar em 2x porque eu falo muito rápido normalmente aí o Avelino chegou pra mim e falou assim dá pra você falar mais devagar porque eu gosto de ouvir podcast em 2x e o pizza eu não consigo e a culpa é sua porque eu entendo todo mundo menos você mas aí o podcast já é em 2x é aí eu virei eu falo em 2x aí você tá querendo escutar em 4x não dá mas é porque não teria problema nenhum se fosse um podcast só da Jéssica falando em 2x sacou? porque aí ela assusta o problema é que tem a Letícia falando em 1x eu falando em 1.75 e a Jéssica falando em 2 sacou a fé mas eu demoro muito pra achar um livro se é que eu acho um livro que é do meu estilo que eu vejo que é escrito do jeito que eu gosto que eu gosto de ler e eu não sei assim eu não sei descrever o jeito que eu gosto de ler o jeito que funciona pra mim é aquela tipo de coisa só dando uma olhada que eu consigo perceber se isso aqui tá funcionando isso aqui não não vai sonar e tal então é bem complicado então várias vezes já gastei grana em livro pra pegar, abrir ele e falar eu compro muito livro digital e tal, saco? então já gastei já comprei vários livros que eu achei nossa, sensacional sensacional o índice desse livro aqui tá maravilhoso tudo que eu preciso aí eu vou ler do jeito que ele tá escrito eu falo hum, com vontade de dormir e não dá não dá e não dá aí quando não tem livro eu procuro aprender livros técnicos quando não tem livro técnico aquilo que eu preciso eu procuro aprender na internet com blog posts e tipo passo a passo assim tipo tirando duas vezes mesmo esse técnico reforço da vida tipo não, tá bom não tem como aprender deixa eu descobrir aqui tipo qual que é o sei lá os passos que eu tenho que fazer nesse negócio ah, importar um ssd beleza aí tipo putz não sei importar ssd aí eu vou lá procuro o google e aí vou quebrando a cabeça assim é muito mais difícil que eu estivesse um livro benitinho pra né explicar as coisas mas é google resumindo eu gosto de ler em geral mas livro técnico pra mim não é ler e estudar e aí eu tenho essa dificuldade faz pois é mas as pessoas eu falo assim ah, eu gosto de ler as pessoas ah, eu também eu só leio livro técnico tipo, não eu gosto daquela ficção bem aleatória sabe que eu tô lá no mundo da luz sim crônicas de gelo e fogo eu tô falando de você é mas então essa é a primeira dificuldade assim pra mim normalmente pra pegar um livro técnico eu tenho que falar assim vou estudar aí eu vou sentar e vou ler um livro técnico aí vem o meu segundo problema que é eu não consigo ler um livro técnico do começo ao fim eu sei que é uma coisa em mim aí essa semana não, mas é o que eu tô dizendo assim o que eu tô dizendo é ótimo é, exatamente a gente tá fazendo o gesticulando aqui não é um problema seu só que eles normalmente tipo assim já é difícil se eles são feitos pra ler o começo ao fim já é difícil o livro técnico do começo ao fim normalmente eles não são feitos pra ler o começo ao fim tipo, eles são feitos pra você consultar e sei lá pois é, mas eu sou acostumada a ler ficção então pra mim se eu não leio o livro do começo ao fim eu não li o livro aí essa semana eu estava falando com o Luciano Ramalho beijo Luciano Ramalho que ouve a gente é o autor do e aí aí ele falou que ele tem milhares de livros e que ele folheou a maioria e que isso é muito importante e tal então isso foi uma coisa interessante assim porque eu leio capítulos aleatórios mas aí eu sinto que eu não tô aproveitando o livro do jeito que ele deveria ser aproveitado sabe não, mas você tá aproveitando ele mais do jeito que ele deveria ser aproveitado do que você tá aproveitando do seu jeito sabe qual é um dos problemas? o Goodread porque daí eu quero marcar no Goodread que eu tô lendo e se eu não leio do começo ao fim eu não leio o livro então a gente não pode você pode usar o Goodread que é livro técnico ou você pode só parar e usar o Goodread não é uma opção não é uma opção não é uma opção é a única rede social que me representa mas assim como eu passei muito tempo eu passei um tempo bom assim querendo mudar de área entrar pra essa área de técnico sair de quem não sabia programar até conseguir um emprego em TI eu passei muito, muito tempo lendo só livro técnico e aí quando eu queria voltar a ler um livro mais de gozo eu me sentia muito cansado porque ler pra mim cansa normalmente e aí o livro técnico já ficava cansado agora vou ler um livro pra relaxar eu ficava assim eu ficava assim poxa tô meio cansado não quero mais ler nada não quero fazer outra coisa sabe e tipo você que costuma ler os dois como é que você lida com isso assim você tem isso então eu leio um de cada em conjunto por exemplo eu leio todo dia antes de dormir e no fim de semana quando eu acordo tipo o horário que eu mais gosto de ler é na hora que eu acordo no fim de semana e aí esses horários são meus horários sagrados não tem livro não tem livro técnico que entra nessas horas porque é o meu horário de descansar o que eu tenho me forçado agora é a ler livros não técnicos né ficção em inglês que aí me cansa e eu tô tentando treinar o meu cérebro pra isso meio que eu tô vivendo num país né que só fala inglês e aí não tô comprando muitos livros em português aqui mas eu tenho me forçado nisso e isso é tipo o meu horário de livros não técnicos o que eu tenho feito agora eu tenho uns 20 minutinhos que eu fico no trem pra ir pro trabalho e aí eu tenho lido no trem coisas técnicas coisas um pouco mais técnicas e quando eu vou estudar né sentar pra estudar assim mas eu não eu tô pegando agora focadamente assim tem algumas coisas que eu sei que eu quero estudar e que e que eu quero né focar então eu tô eu tô pegando livros técnicos mas pegando assim frases que eu acho que vão encaixar com o que eu tô estudando entendeu tipo outras coisas que não necessariamente um livro vai me responder mas eu vou conseguir usar aquilo como base pro que eu tô estudando fez sentido alguma coisa que eu falei faz muito sentido com relação a não ler o livro técnico inteiro do começo ao fim mas ler os os pedacinhos faz sentido com não ler o livro técnico inteiro porque eu conheço pouquíssimas pessoas que leem um livro técnico como quem lê ficção científica como quem lê romance como quem lê coisas não técnicas sabe sabe qual é o problema tem muita muitas pessoas não vou falar gênero muitas pessoas arrogantes que falam que fazem isso pra te diminuir ah ignora né gente sim pois é mas eu por muito tempo eu fiquei com essa sensação sabe de que ai gente eu não tô lendo um livro técnico porque eu não li isso aqui e aí a pessoa leu dois capítulos e fala que leu o livro e aí eu tô lá no capítulo 15 e tô achando me culpando porque eu não li tipo até o final sabe então pessoas que estão escutando que fazem isso vão na humildade pessoas que estão escutando que não fazem isso e se sentem mal igual eu tá tudo bem ninguém faz é isso eu acho que a gente pode acabar o episódio por aqui agora palminhas todo episódio que a gente vai conversar acaba virando meio que um episódio motivacional vocês já perceberam isso não sei se é de propósito tipo assim não é de propósito eu acho que a gente a gente sempre fez isso nós três se motivar se cuidar nossas conversas são sempre motivacionais vamos tentar não surtar vai lá força vai lá Letícia vai que dá isso Jéssica segura mais um dia sempre essa é isso aí pessoal vocês precisam de um grupo de amigos que te dê suporte como eu e a Jéssica e a Letícia nos damos um abraço manda um alô no Twitter que a gente manda lá um gif do animal de não gif então gente vocês vão ser presidente de gif Letícia e Jéssica são as pessoas certas sinceramente mas peraí vamos fazer a última perguntinha aqui para encerrar como vocês lidam com a quantidade absurda de coisas que a gente tem para estudar e que a gente quer estudar e que todo dia vem nova no Twitter porque agora isso aqui está trending topics eu tomo cerveja não mas assim eu desencanei a minha solução foi desencanear total eu não sinto mais que eu tenho obrigação de saber tudo eu não tenho mais tempo para ficar estudando 24 horas por dia quero que eu meio que o que eu fazia meu tempo todo quando eu estava querendo mudar de carreira era meio que dedicado a estudar coisas não tem como você manter isso por muito tempo é muito estressante e agora principalmente que eu estou trabalhando às vezes eu tenho que fazer coisas além de só tentar entender as coisas e aí eu desencanei tem mil coisas que eu ainda queria aprender que pode ser que eu nunca vá usar e eu ainda mesmo assim quero aprender mesmo que eu não vá usar mas eu desencanei e é priorização é priorização é uma questão de tá eu vou estudar isso agora porque eu vou usar isso aqui super quero aprender mas talvez não seja o momento então se eu vai ser no tempo livre normalmente no tempo livre eu estou cansado demais para usar qualquer outra coisa aí eu nem estudo eu não me sinto mal de não estar estudando porque eu sei que é a hora aquela e eu também não quero mais saber então pronto eu sigo mesmo filosofia do Gustavo um pouco diferente porque por exemplo eu prezo muito pelas minhas horas livres e aí bota livres entre aspas que são as horas que eu estudo outras coisas porque eu não estudo só código e programação e técnicas de ciência de dados eu estou tentando aprender a tocar ukulele eu estou tentando aprender a tricotar eu estou tentando criar um jardim com uma hortinha então tipo essas coisas também são coisas que eu não manjo e que eu tenho que aprender e sentar para praticar para estudar para ler sobre para ver a aulinha no YouTube e por aí vai então tipo o segredo é você cria uma lista de prioridades e aí as coisas que você quer aprender e as coisas que você precisa aprender estão ali meio pau a pau no topo sendo que as coisas que você precisa aprender vem antes e as coisas que você ouviu falar alguma vez e que talvez você deva aprender ficando um pouco mais embaixo e isso tem que encaixar com a sua vida abre e fecha aspa pessoal que é todo outro aprendizado da vida por exemplo tocar um instrumento aprender a fazer um prato legal entendeu tipo uma macarronada com um molho diferente que você está acostumado e tudo isso requer tempo então você tem que se dividir muito e não se cobrar para saber tudo o tempo todo é uma excelente receita é difícil é que é prática mas começa que dá super certo eu faço listas que eu nunca vou cumprir é eu também é isso ai nossa que assunto legal eu anoto ali tipo nossa gostaria muito de estudar esse assunto e ai ele está na minha lista então tipo ele já saiu do meu da minha cabeça da minha memória RAM tá lá no HD externo e ai beleza um dia na hora que eu quiser eu volto e olho assim isso é uma coisa outra coisa que eu faço que eu acho que ajuda pelo menos a te deixar contextualizado mesmo que você não esteja necessariamente a par de tudo encontros eventos palestras tanto no YouTube quanto eventos mesmo o que sempre tem uma coisa nova sempre tem uma coisa para aprender e ai você consegue pelo menos ficar a par do que está acontecendo sem necessariamente ter que investir tanto tempo assim para estudar e sempre tem assim um evento não necessariamente tem de data science mas você vai num evento de programação ou num evento de sei lá o que sempre aparece alguma coisa interessante eu gosto muito por exemplo de coisas que não são necessariamente relacionadas a tecnologia como gerenciamento gestão organização esse tipo de coisa e ai acaba que sempre tem alguma coisa que você consegue aplicar na sua área também então é uma das formas que eu fico atualizada mas sem estar muito atualizada porque eu não estou estudando isso de fato são participar de eventos eventos são muito bons porque quando você ouve uma explicação de 30 minutos sobre uma coisa o mais superficial que seja quando você vai depois olhar com calma você já entende muito mais rápido o mais que você nem lembra da explicação então eu senti isso muito quando assistia a aula eu não gostava de estudar antes do professor da matéria ou da professora da matéria porque eu sentia muita dificuldade de ler de início depois que a professora explicava eu conseguia chegar e ver com muito mais tranquilidade com muito menos tempo e diminuir bastante a minha ansiedade de demorar para aprender as coisas o evento é ótimo sem contar network essas coisas realmente concordo sempre com você e voltando na questão de cuidar da nossa cabeça eu tive um momento de exaustão bem grande e eu gosto muito de ler eu sempre li desde criança muito e eu tive um momento de exaustão cerebral e eu fiquei um ano para voltar começar a pegar em livros de novo começar a me sentir confiante para voltar a ler coisas que nem eram técnicas eram coisas que eu só queria ler de novo criar o hábito então a gente está falando aqui de tudo mas sempre lembrando da gente cuidar na nossa cabecinha porque quando ela pifa oh meu bem demora demora para voltar é tipo assim não tem não tem nada de errado em não estar 100% sabe não estar 100% é normal você normalmente não está 100% então assim tem que ser realmente uma conjunção de muitas coisas acontecendo que você está 100% de render de pensar e tal e uma coisa que te ajuda muito a passar por essas épocas difíceis é saber que não tem nada de errado você está passando por uma época difícil e isso você tem que ter paciência e não só paciência mas assim é importante ter paciência e ser gentil consigo mesmo o importante é buscar a felicidade no nosso coração a gente vai ter dois que coisa linda essa é a última parte que estamos lendo mas assim gente vou lá da história todos estamos satisfeitos também eu pelo menos estou muito satisfeito com a minha vida apesar de estar cansado tão profissionalmente quanto pessoalmente e a gente recentemente não está mas a Jéssica fez um não eu quero falar uma coisa você está também? eu estou super feliz com a minha vida nossa senhora todo mundo está feliz mas assim se você está ouvindo o Pits se você não está feliz está tudo bem está tudo bem está tudo bem e cada dia está um de um jeito diferente então arrume o grupo de amigos que no dia que você está querendo mandar tudo para aquele lugar você pode mandar com seus amigos seus amigos vão te dar aquele abraço virtual e está tudo bem mas a gente esqueceu de falar um jeito que a gente aprende que a gente não comentou que é o jeito mais importante que é fazer um podcast você faz um podcast e todo mês você vai ter um trabalho do diabo para pensar em tema estudar o tema fazer pergunta investigar o candidato tem um milhão de coisas para você estudar tem que estudar toda a parte de infraestrutura então faz um podcast que você vai ter trabalho para caramba e muito estudo para fazer muito estudo para fazer bem empático nesse que é estrito além de tudo que você já estuda no seu dia a dia todas as coisas que você já não entende direito você ainda vai ter muita coisa para estudar é ótimo segue esse conselho faça um podcast e você já é cansado você também gente é ótimo super recomendo mas para mim sinceramente para mim eu faço eu faço uma coisa que nem Jéssica nem Letícia fazem que torna a vida de podcast muito mais fácil o segredo do podcast é você arranjar duas pessoas são muito melhores que você elas basicamente vão te carregar nas costas e vai tirar muito peso em cima de você tranquilo então fica essa dica para quem está querendo começar um podcast bom pessoal eu vou encerrar depois dessa gente espero que vocês tenham gostado essa foi a segunda terceira versão do episódio só nós três mas a primeira não conta a primeira foi um piloto e a gente estava conversando aqui sobre como é difícil aprender aprender e como que as coisas ficam sobrecarregadas e nem sempre a gente tem tempo de falar sobre isso sobre como estudar como fazer parte dessa massa enorme de programadores e cientistas de dados e essa pergunta que gerou esse episódio a gente recebe o tempo inteiro nossa qual curso eu faço por onde eu começo a estudar meu Deus tem muita coisa e o que eu faço agora e qual é o melhor jeito a gente pergunta no Twitter no Instagram no Facebook no LinkedIn deixa eu contar uma coisa não sei se a gente sabe não sabemos a gente a gente está tentando só então a gente vai tentar ajudar vocês da melhor maneira possível mas não tem um caminho certo a única coisa que é certa é que você tem que aprender qual que é o melhor jeito de aprender ai que bonito fechei esse episódio então tá bom beijo galera a gente vê vocês no próximo pizza de dados tchau você acabou de ouvir mais um pizza de dados você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito e nos seguir no Twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas tchau nunca peratei livros na minha vida nunca mais vou fazer isso melhor frase da vida gente é muito feio peratear livros